E aí Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta com Way of the Hunter Nice! Bom, então galera, saiu o update Mais update em hoje, 1º de setembro de 2022 com Way of the Hunter Vamos dar uma olhada aqui nas notas do patch Vamos ver se tem algumas coisas interessantes aqui, né? Vamos lá, tem algumas coisinhas que eu tava passando Quem viu meus gameplays, viu que eu tava meio complicado, né? Vamos lá Notos do patch da versão 1.16.1 e por aí vai Bom, corrigido Corrigido Perda de desempenho na floresta Maravilha, isso que é bom Nossa Corrigido Exibido a classe da idade errada dos animais Nossa, que também É, que tá uma bagunça doida isso aqui, cara Eu tava tentando ver lá Acho que influenciava até nas estrelas, cara Novos animais Caçados mostrarão a idade correta Mas aqueles que já estão no registro de caça não terão a idade correta Isso será corrigido em 1.17 Será que isso aqui é... É, foi os que você já matou? Provavelmente, né? Vamos lá Corrigido Removendo o último item Comprado após o carregamento Bom Como eu tava dizendo Quem viu o meu último vídeo O meu último vídeo Não, um dos meus últimos vídeos É, eu perdi uma arma Eu comprei uma arma por Acho que 800 E a arma sumiu Paguei e a arma desapareceu, né? É quando vê Por algum motivo Ela reapareceu de novo Mas eu pedi Quando eu fui jogar de novo Offline Eu pedi ela de novo E... Não sei É um bug, né? Bom Removido o último item Comprado após o carregamento É, corrigido Recuperação do passe de território Após salvamentos quebrados Ainda bem que não passei por isso ainda, cara Nossa, você é louco Corrigido Puskin Ou seja Veado vermelho Com o rifle preso nos chifres Tá doido? Às vezes desovado Sem um chifre, né? Ah, tá Corrigido Degradação incorreta Da carne de lobo Mesmo se disparado Com a energia Recomendada Cara, então deve Ó, isso aqui deve ter alguma coisa a ver Com aquela questão do lobo Que eu tava matando ele E tava tendo problemas Não ganhava nem dinheiro, cara Mesmo com a arma correta, cara Ó Ó, vamos lá Corrigido Animais desaparecendo quando atingido Nossa, maravilha, amigos Isso aqui é o que tava precisando Nossa Corrigido Animais surgindo ao lado do jogador Durante o jogo Nossa Claro Isso aqui Não aconteceu comigo, né? Mas provavelmente isso aqui Quebra a imersão, né? No caso Ainda bem que corrigiram Corrigido A animação do binóculos Com fove acima de 110 Corrigido Falha Ao carregar o resultado Um erro fatal Corrigido Crash Após uma recarga infinita Do modo foto Resultando em um erro fatal É, mas tem outros crash Tava sofrendo crash Lá na Lagoa dos Patos Tava complicado a situação, né? Mas enfim Vamos lá Corrigido Me desvende Me desvende Este bloqueador De progresso Da parte 3 Esquirei a missão No caso O diálogo O diálogo Pode ser adicionado Novamente Interagido com Foto diálogo Será reproduzido Automaticamente Após ressurgimento Do jogador Após a morte do jogador Ou sair do jogo Esse aqui eu não sei Não sei Não entendi Lembrando que eu tô usando O Google tradutor aqui Como tradução Mas enfim Mais alguma coisa Corrigida Um problema Que talvez outras pessoas Estavam passando E tá aí Consertado Problemas conhecidos Falhas ainda Podem ocorrer Com baixa probabilidade Durante o disparo Aves aquáticas Por um longo período De tempo Ah, essas falhas aqui No caso crash Eu tô tendo muitas Com aves aquáticas E outras coisas também, né? Elas caindo E desaparecendo Talvez seja corrigido Lá em cima Naquela parte Que os animais Estão sumindo Mas, vamos lá Animais de missão Anteriormente desaparecidos Não reaparecerão Bom, vamos lá Esperamos poder É, esperamos poder Trazê-los de volta Em um patch anterior Mas, infelizmente No momento A única maneira De progredir É desde o início Excluindo o arquivo Salvo atual Alguns jogadores Podem experimentar Certos diálogos De história Tocando após Cada carregamento Do jogo É aqui uma tradução Também é louca, né? Aí já viu, né? Mas, vamos lá Segurando Enter Irá ignorá-lo Durante a missão Não é um texugo Hule É, os texugos Podem desaparecer Do local designado Descansar até o dia seguinte Deve reaparecer É, falta O som da escada Bom Tá aqui uma lista Enorme De vários Problemas Que acontecem No Way of the Hunter Isso é muito bom Porque tá vendo Que a empresa Está se desempenhando A melhorar o jogo O importante É isso, né? Bom, então É isso aí, galera Tá aqui PC versão 1.16 Tá aí Agora é só a gente Aguardar As próximas correções E os próximos Conteúdos Que a empresa Prometeu pra gente Tá vindo muita coisa aí Tem lá o roadmap E é interessante E eu tô muito ansioso Porque eu tô jogando Muito esse jogo Porque esse jogo É muito bom, tá? Bom, então é isso aí, galera Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Fui!